Um homem se afogou agora há pouco do Lago Cabrinha, na Zona Norte de Londrina. O Sérgio Ribeiro tem mais informações. Por mais de meia hora, os socorristas tentaram reanimar o homem, realizando massagens cardíacas. Ele se afogou no Lago Cabrinha, que fica na Zona Norte de Londrina. Uma médica do SAMU utilizou medicamentos específicos para a reanimação e ressuscitação da vítima. A gente chegou aproximadamente 10 minutos depois da imersão do cidadão. Após 20 minutos de imersão é difícil, é uma situação bem complicada, bem delicada a situação agora do Sérgio Ribeiro. Socorristas do Corpo de Bombeiros e também do SAMU, trabalhavam tentando evitar a morte do homem que caiu dentro do Lago Cabrinha, aqui na Zona Norte de Londrina. Amigos que estavam ao seu lado quando ele pulou dentro do rio, deram detalhes do que realmente teria acontecido. Ô Gê, Gê, vem cá, vem cá. O Wesley pulou no lago. Eu falo, o quê? Falei, não, pulou no lago. E ele não sabe nadar, e eu sei. E eu já tirei um tênis, fiquei com outro, eu já peguei e saí pulando aqui e já fui nadando. Quando eu fui ressocorrer ele, aí ele pegou, se afastou e eu afundei. Eu fui de eu tentando voltar, aí eu vi a margem e não vi mais ele. Em casos de afogamentos como este, onde a vítima fica sem respirar por mais de cinco minutos, é muito difícil a sobrevivência, segundo o tenente do Corpo de Bombeiros. Depois de quase 40 minutos de trabalho dos socorristas do SEAT e também do SAMU, infelizmente o homem não resistiu e morreu no interior da ambulância. Obrigado. 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 Obrigado.